Missão 43 Mão direita sobe Dois, três, mão direita desceu Subiu Voltamos para baixo e lá no início Subiu, à direita Dois, três Então essa missão tem que prestar atenção Na mão direita, que ela começa aqui Nessa posição Depois sobe Aí desce de novo Depois sobe de novo Então ela fica deslocando a mão direita Então tem que prestar atenção No desenho das notas Deus abençoe a todos